Como Cozinhar Chouriço Frigideira 1. X. Fonte de pesquisa Passe um spray de cozinha antiaderente em uma frigideira de aproximadamente 25 cm. Coloque-a no fogão e aqueça o forno em médio-alto. Adicione o chouriço. Coloque-o imediatamente. Antes da frigideira ficar muito quente. Você também pode colocá-lo antes de acender o fogo. Adicionar o chouriço depois que a frigideira estiver muito quente aumenta a probabilidade de queima. Em um dos lados. Cozinhe por 5 minutos. Ele começará a dourar. Vire frequentemente. Usando uma pinça. Para não queimar a carne de um dos lados. Reduza o fogo e adicione água. Abaixe o fogo para médio-baixo e adicione um meio xícara. 125 ml. De água. Adicione a água com cuidado para evitar respingos. Mantenha a pele do seu rosto e dos seus braços longe da parte de cima da frigideira. Pois o vapor quente que subirá dela depois de adicionar a água pode causar queimaduras leves. Cubra a frigideira e deixe terminar de cozinhar por 12 minutos. Quando terminar, o chouriço estará marrom. Verifique a temperatura interna inserindo um termômetro de carne de leitura instantânea no centro do chouriço. Quando estiver pronto, sua temperatura estará por volta dos 70 graus. Grelha. Cubra a grelha com spray de cozinha ou papel alumínio antiaderente. Se desejar, a folha de alumínio antiaderente faz menos bagunça. Mas as marcas da grelha não ficarão tão escuras. Se utilizar o alumínio, faça furos nele com um garfo para permitir que o vapor entre. O spray de cozinha antiaderente é outra alternativa para evitar que a carne grude muito nas grelhas. Preaqueça a grelha. Independentemente de você usar carvão ou gás. A grelha deve estar com um calor relativamente baixo. Preaqueça a grelha a gás para um calor médio baixo. Se estiver usando uma grelha com carvão. Faça uma pilha baixa de carvão e distribua igualmente por todo o fundo. Depois de acender o fogo. Deixe que a chama queime até que comece a formar cinzas. Não use fogo alto. Ele pode chamuscar o chouriço. Queimando-o pelo lado de fora enquanto ainda está frio e cru por dentro. Coloque o chouriço na grelha. Tampe e deixe-o lá por 15 a 20 minutos. Ou até que esteja marrom e cozido por inteiro. Vire o chouriço frequentemente com uma pinça. Para que os lados fiquem iguais. Fechar a tampa da grelha impede chamas inesperadas. O fogo pode subir rapidamente quando exposto a muito oxigênio. Ao terminar. O chouriço deve estar com uma temperatura interna de 70 graus. Verifique inserindo um termômetro de carne de leitura instantânea no centro dele. Forno. Preaqueça o forno por 5 a 10 minutos. Para que alcance a temperatura ideal. A maioria dos fornos tem apenas uma configuração. Mas alguns dão a possibilidade de assar as coisas em temperatura alta e baixa. Se seu forno tiver as duas opções. Utilize alta. Adicione o chouriço. Dê uma distância entre os pedaços. Para que cozinhem melhor. Colocar spray antiaderente na assadeira é desnecessário. E você não deve cobri-la com alumínio. Uma assadeira possui uma grade interna designada para manter a carne sobre o fundo dela. Impedindo que o alimento cozinhe nos seus sucos enquanto se aquece. Sendo assim. Sendo assim. Não cubra a grade com nada que impeça a gordura de pingar. Caso não tenha uma assadeira de forno. Utilize uma comum revestida de alumínio. Esse tipo de assadeira não é ideal. Fique de olho no chouriço enquanto ele ferve para garantir que não há vapor em excesso ou outros. Sinais de que a gordura do chouriço se aqueceu demais. Coloque a assadeira no forno. Posicione de modo que ela fique 20 centímetros abaixo da parte superior do elemento de aquecimento do forno. Este modo de preparo utiliza somente o elemento de aquecimento superior. Não utilize o inferior. Deixe assar por 11 a 12 minutos. O chouriço deve estar bem dourado e a sua temperatura interna deve estar por volta de 70 graus. Vire a carne a cada 4 minutos com uma pinça. Para que os lados dourem igualmente. Verifique a temperatura interna inserindo um termômetro de carne de leitura instantânea no centro do chouriço. Variações Use o chouriço na paeja. Adicione pequenos pedaços cozidos ao final do processo de cozimento do prato. A paeja é um prato tradicional espanhol composto por arroz e uma variedade de outros ingredientes. Picados bem finos. O sabor do chouriço combina com os outros temperos de paeja. Corte o chouriço em pedaços e adicione aos seus ovos mexidos. Fritadas e omeletes. Tomates. Pimentões picados e presunto serrano complementam o gosto do chouriço com ovos. Adicione o chouriço picado às suas receitas favoritas para dar um toque espanhol. Sua carne picada e frita pode dar um sabor especial a muitas sopas à base de lentinha. Feijão e ervilha. Ele também é um substituto da linguiça em receitas de pizza. Por exemplo. Frite o chouriço fatiado em sidra de maçã. Por ser um produto de carne de porco. Ele é complementado pelo gosto de maçãs. Fatie o chouriço e frite até tostar. Adicione uma pequena quantidade de sidra de maçã à panela e cozinhe o conteúdo até que a sidra engrosse e fique com a consistência de um xarope. Infunda o chouriço com o sabor do vinho tinto. Corte a carne em três ou ao meio e cozinhe no vinho tinto por alguns minutos. Sirva o chouriço refogado em vinho tinto com uvas vermelhas.